Música 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 Ouvir o sangue, o sangue e o paz O fio é da glória, o amor é do céu A glória é do céu, o céu é do céu A glória é do céu, o céu é do céu A glória é do céu, o céu é do céu Ouvir o sangue, o sangue e o paz Ouvir o sangue, o sangue e o paz Mas nos abraçam de nomes de Deus Nos abraçam de nomes de Deus Obrigado por assistir!